A Comissão de Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil vai dar apoio jurídico à Beta. Você se lembra dela? No início da semana nós contamos a história dessa mulher que se sente um homem. Você está vendo aí imagens dela e que briga na justiça para fazer a cirurgia de mudança de sexo. Um caso de hermafroditismo inédito em Mato Grosso do Sul. Elizabeth, ou Beta, como prefere ser chamada, voltou a falar com a TV MS Record sobre o drama que vive desde a infância. E mais uma vez, não quis mostrar o rosto. Preconceito, eu não consigo serviço, a família em cima ali, eu não consigo apoio de ninguém, é muito complicado. Na última segunda-feira, nós contamos a história de Elizabeth, hoje com 42 anos. Ela nasceu com os dois sexos, a chamada genitália ambígua, um tipo de hermafroditismo. Quando a parceira pegou a minha filha, que eu vi assim, eu assustei. Assustei muito, fiquei muito mal, quase eu morri. Aí a mamãe falou assim, filha, eu não sei o que é essa criança. Ela é diferente das outras, ela tem duas coisas, ela tem um pintinho e tem a vagina. Aos quatro anos de idade, Elizabeth passou por uma cirurgia. O órgão sexual masculino foi removido. O problema é que ela se sente um homem. Eu me vejo no espelho, vou no espelho, eu fico me olhando, eu falo, poxa vida, eu estou dentro de uma prisão, eu estou no lugar errado, isso aqui não é eu não. Elizabeth quer voltar a ter o órgão sexual masculino. A cirurgia que só é feita em São Paulo e no Rio Grande do Sul custa 50 mil reais. E ela não tem o dinheiro para pagar. A Ordem dos Advogados do Brasil, em Mato Grosso do Sul, se colocou à disposição nesse caso. A Comissão da Diversidade Sexual da OAB vai oferecer apoio jurídico no processo, que obriga o Sistema Único de Saúde a fazer a cirurgia de mudança de sexo em Elizabeth. O SUS dá direito a cirurgias de mudança de sexo nesses casos, que já foram realizadas inclusive em alguns outros estados. É uma cirurgia que é bancada pelo governo federal. Para o presidente da OAB, em termos jurídicos, não se trata de um caso complicado. Nos parece um caso até simples. Havendo um erro de fato, como me parece que ocorreu na infância da pessoa, da Elizabeth, ela teria direito, quando adulta, de escolher a volta do estado anterior, pelo qual não foi consultada quando houve a mudança do sexo, quando houve a primeira operação de caracterização do sexo. O apoio da OAB trouxe esperança a Elizabeth, que não vê a hora de viver sem o estigma da dúvida. Quando eu cheguei lá no hospital, os médicos sabiam o que eu era. Eu sempre estava brincando de carrinho ali, sempre brincando com os meninos. E eles pegavam e faziam esse negócio, como se eles, eu acho que na cabeça deles, eles estavam pensando assim, eu vou cortar lá e acabou. Não está lá, está na cabeça. A pessoa sabe o que ele é, quando ele nasce já sabe o que ele é. O projeto de lei que cria o Estatuto da Diversidade Sexual e que está sendo discutido no Congresso Nacional, trata exatamente dessa questão. O projeto em discussão propõe que se no Brasil a pessoa nascer com os dois sexos, nenhuma cirurgia poderá ser feita na infância. Só mais tarde, na idade adulta, é que essa pessoa vai decidir qual sexo quer ter. O projeto de lei que cria o Estatuto da Diversidade Sexual